Abertura Se a abelhinha estiver tão confiante, eu a convido com seu amigo para disputarem os jogos Ouviu isso, Winnie? Nós vamos para os jogos do mel! Nós vamos! Mas se eles perderem, eles servirão de exemplo e eu vou tirar todo o mel do verão de vocês Que comecem os jogos Já! Vamos, vamos, vem! Vai dar tudo certo, é só me acompanhar Belo time, o seu Maya! Eu quero ver ela rir quando nós ganharmos o troféu Calma, Maya, ninguém acha que a gente pode vencer Agora! A gente vai conseguir, todo mundo tem um talento Vai, Spinkers! Parabelinha Maya, o filme Tempo, tempo Como assim? Eu não entendi Armin, como você fez isso? É só fazer uma letra T, você põe esta mão em cima desta mão e o jogo para Me mostra de novo É claro, você pega esta mão e... Tempo extra! Tempo extra! Tempo extra! Tempo extra! O que é isso?